Alô meu povo, família Colosete, é um prazer estar aqui com vocês, hein? Alô, povão! Eu sou o meu deus, eu nasci do lado do caravão E aprendi dessa criança, a honra deusão E quando alguém perguntava do que o Zezé gostava O meu deus dizia assim Churrasco, moço e marrom, mandando pra coegulera É disso que o Zezé gosta, é isso que os colegas te querem Churrasco, moço e marrom, mandando pra coegulera É disso que o Zezé gosta, é isso que o cansa cresce Alô, Caio, dá um negócio pra você em cima Alô, Oliveira, vamos colocar tudo aqui na mão, sim? Tirar você, tirar E foi assim que aprendi a gostar do que a mão A colocar bem ação por acabar, sem só ir do bom Serra bem, vou gostar do que o Zezé me ensinou Alô, Oliveira, e quando alguém perguntar O que o Zezé gostava, o que o Zezé gostava As torções de sair da rua, sair da rádio Ser rebolada é igual a uma cobradora Ela usa a senha curta, ela rasga de dor E o povo grita em cor Ela é mesmo um tesouro, a danada é completona Home, come, tá certo, rapaz? Ela faz só viver, é simbora Vai ver o vidro, é maluco, e da rádio é só a gordura Homem céreleiras, por elas que amaiçou Não me escondeu esse bolo Eu já amarrei o bolo por causa da gostosou Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL